Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Deputada Dani Balbo. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, colegas. Vou tentar ser bastante sucinta para que a gente consiga dar celeridade aos nossos trabalhos de hoje. Tenho alguns informes, no entanto, que acho importantes estarem à par da Assembleia Legislativa. O primeiro deles é que agora, no dia 30 de outubro, seis anos e sete meses após o brutal feminicídio político de Marielle Franco, finalmente os acusados irão à júri popular. Eles que estão nos bancos dos réus enfrentarão o poder da justiça, a força da lei. E sabem todos os ativistas e militantes pelos direitos humanos a importância desse gesto. Não só porque é um passo no sentido de garantir justiça para o legado e a memória de Marielle Franco, uma das mulheres negras, ativistas, militantes e parlamentar mais importantes da história da recente República aqui no Brasil, mas também porque levar esses acusados à júri popular foi uma luta atroz, foi um esforço hercúlio empreendido pela vigília constante que nesses últimos seis anos e sete meses foi empreendida pelos ativistas dos direitos humanos, especialmente pelos militantes, pelos familiares, pelo Instituto Marielle Franco. Então, é muito importante que no dia 30 nós organizemos todas e todos os ativistas a vigília pela justiça, pela memória de Marielle Franco, que vai acontecer aqui no fórum a partir das sete da manhã. Queria me solidarizar com a família, queria dizer que como uma parlamentar negra, mulher, LBT, eu tenho total compromisso com a luta do Instituto, queria dizer que a nossa mandata é e continua sendo, enquanto uma mandata de uma representante da bancada Marielle Franco, um instrumento poderosíssimo nessa luta para que mulheres, pessoas negras, pessoas de favela, de terreiro não sejam mais atravessadas pelas violências que o Estado ou omisso ou criminoso perpetram contra nós. E, mais uma vez, estender aqui o meu abraço muito apertado a Toninho e a querida Marinete, que foram incansáveis nessa luta, continuam tocando o Instituto Marielle Franco, que hoje já é uma das importantes ferramentas de defesa dos direitos humanos. Então, mais uma vez, convocar todo mundo para se unir à nossa luta e fortalecer não só o legado de Marielle Franco, a memória e a justiça para Marielle e Anderson, que foram brutalmente assassinados, mas também para contar com a nossa mandata. Queria aproveitar também esse tempo, presidenta, para... Brevidade, deputada, que pela ordem é com brevidade. Eu vou tentar só arrematar. Também ontem a comunidade científica do Estado do Rio de Janeiro foi alarmada por conta da notícia da substituição do presidente da Fapergio, o querido Gerson, que por muito tempo vem cumprindo com brilhantismo e com articulação entre o poder institucional e os membros da comunidade científica do Estado do Rio de Janeiro a missão de conduzir essa instituição fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Rio de Janeiro. Eu, hoje, protocolei uma lei que impede qualquer arbitrariedade, uma proposta de emenda que determina que o presidente da Fapergio, assim como acontece em outras instituições, seja eleito pelo Conselho Superior da própria instituição e, a partir disso, encaminhada a lista tríplice para a nomeação do governador. Mas queria mobilizar a comunidade científica, vocês sabem que aqui tem uma aliada, uma representante, e dizer que nós estaremos juntas para que a Fapergio não possa ser desvirtuada e para que essa instituição importante não seja mais ocupada como capital político de A, B ou C, especialmente ao sabor da vontade do governo. Ela precisa de ser dirigida por membros técnicos e que tenham respaldo e respeitabilidade da comunidade científica. Senhora Presidente, pela ordem. Conceder aí ao nobre deputado Rodrigo Amorim, presidente da CCJ, e logo em seguida eu quero dar um informe que a gente tem visitas ilustres aqui hoje. Pois é, eu não vou antecipar a fala de vossa excelência, mas cumprimentar o nosso presidente da Unali. Vai ser apresentado pela deputada Tia Ju, mas não posso deixar de cumprimentar a vossa excelência. Senhora Presidente, aproveitar a fala da deputada que antecedeu para dizer que a Fapergio é uma das maiores vergonhas do Estado do Rio de Janeiro pela roubalheira desenfreada que acontece lá e, boa parte, patrocinando uma militância que eu venho combatendo durante o meu mandato, que é a questão da doutrinação ideológica no ambiente universitário, a deturpação de todo o ambiente de fomento universitário de pesquisa, que de pesquisa não faz absolutamente nada que contribua para o engrandecimento do nosso Estado, tão pouco para o desenvolvimento científico, para a inovação. Serve apenas de financiamento para uma militância que não contribui em nada, ao contrário, se locupleta do Rio de Janeiro. Então, fica aqui os meus desejos de sucesso, de boa nova gestão para a Fapergio e que possamos, dessa forma, ter dias melhores para o ensino universitário, para o fomento à pesquisa. Haja vista que as universidades do Rio de Janeiro se transformaram num antro de militância ideológica, com estudantes lobotomizados. As universidades se transformaram numa cracolândia, e falo isso sem medo de errar, tive durante o processo eleitoral, dentro de duas universidades, em debates que foram promovidos por diretórios acadêmicos e pela organização universitária. Infelizmente, vi uma UFRJ que se transformou numa cracolândia e vi uma PUC que se transformou numa igual cracolândia também, de tão baixo nível dos estudantes. Agora, alguém financia isso. E quero deixar claro, para aqueles que hoje se lamentam, porque estamos cada vez mais secando e fazendo um cerco, para fechar as fontes de custeio dessa militância, que só destruiu o Brasil e o Rio de Janeiro, quero dizer que não vai passar desapercebido, não. O presidente que sai hoje da FAPERJ vai ser o objeto de investigação da CPI, aliás, já protocolei pedidos para a CPI com requerimentos de informação, e em breve faremos audiências aqui nessa casa, ouvindo todos os canalhas que fingem estar fazendo pesquisa e inovação universitária, mas, na verdade, estão botando muitos milhões no bolso às custas dos nossos impostos. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Gostaria de anunciar a presença do presidente da Unali, o deputado Sérgio Aguiar, que aqui se encontra à minha esquerda, é o presidente, tem o presidente Sérgio Aguiar, e o nosso querido deputado Diogo, que é o nosso tesoureiro também da entidade, da Unali, a todos aqueles que são filiados, a gente já anunciou os que não são filiados, estão sendo convidados. A 27ª Conferência da Unali será sediada depois de 23 anos, deputada Marina do MST, 23 anos que o nosso Estado não sedia uma conferência da Unali, uma conferência renomada, conceituada, está na 27ª edição, e, dessa feita, com o autorizo e o aval do nosso presidente, Rodrigo Bacelar, seremos palco da sede, e aqui a presença do presidente e do tesoureiro está sendo para alinhar, fazer alguns alinhamentos para o acontecimento dessa conferência, que todos estão convidados. Nós temos aqui o mais antigo, o naliano filiado, que é o deputado Luiz Paulo, que já, em unanimidade, deputado Luiz Paulo, V. Exª terá um espaço para debate na nossa conferência, trazendo o tema que V. Exª decidir de melhor grado, que sempre foi da sua envergadura e pedido, debater a questão da dívida dos Estados, e vários deputados e Assembleias Legislativas têm estado nessa luta, e a gente, nessa feita, teremos aí V. Exª debatendo e discutindo sobre essa questão com tanta propriedade como lhe é pertinente. Então, assim, eu vou abrir, quebrar um pouco aqui o rito da sessão para abrir para uma saudação do nosso querido presidente da Unale, o nobre deputado Sérgio Aguiar. Minha cara deputada Tia Ju, em seu nome saúdo a todos os senhores deputados e deputadas estaduais que compõem essa Augusta Casa, cumprimentando a todos e dizendo que, após acordo com a presidência deste Parlamento, a Unale terá a oportunidade de sediar a sua conferência nos próximos dias 3, 4 e 5 de dezembro, aqui no Rio de Janeiro. Conto com a presença aqui do ex-presidente e tesoureiro, deputado Diogo Moraes, de Pernambuco, eu sou deputado do Estadual do Ceará, e a nossa querida Tia Ju é a vice-presidente do Sudeste. Certamente, com o tema O Futuro da Educação no Brasil, teremos muito bons ventos a trazer para a discussão desse importante tema e dessa grande realidade que o Brasil precisa passar para poder fazer a verdadeira revolução de costumes. E é assim que quero aqui agradecer a gentileza da deputada Tia Ju e me colocar à disposição de todos os senhores e senhoras para, mais uma vez, fortalecer essa instituição que é representativa do conjunto dos 1059 parlamentares estaduais e das 27 Casas Legislativas brasileiras. Um abraço a todos os senhores. Abri a fala aí para o deputado Luiz Paulo, que é o mais antigo unaliano, que estará aí também na nossa palestra. Em nome de todos os deputados filiados na Unali, o deputado Luiz Paulo. Primeiro, saudar a vossa excelência, senhor presidente da Unali. E dizer que com orgulho vamos aqui abrigar esse congresso na Unali nos dias 3, 4 e 5 de dezembro. E tenho certeza absoluta que os nossos pares terão muito orgulho, muito prazer de participar desse debate, até porque os nossos problemas são comuns, apesar de sermos de unidades federativas distintas. E um dos pontos que aflige muitos estados do nosso sudeste, como, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, indo para o sul, para o Rio Grande do Sul, indo para o centro-oeste, em direção a Goiás, é a questão da dívida dos estados com a União, visto que hoje se cobra uns juros extorsivos do serviço da dívida, que é IPCA, mais 4% ao ano. E, recentemente, tivemos a grande tragédia no Rio Grande do Sul, que foi dada ao Rio Grande do Sul o direito em não pagar a dívida há três anos, mas continua a correr juros e correção monetária. Três anos depois, o Rio Grande do Sul está no fundo do buraco. Então, esse é um dos temas que achamos necessários, que continue a ser discutido, até porque está tramitando no Congresso Nacional o PLC 121 de 2024, de autoria do senador-presidente do Senado, que é de Minas Gerais, e que a gente espera que, até o final do ano, a Câmara discuta, emenda, emende e aprove. É um prazer recebê-los. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Deputada Marina, do MST. Obrigada, presidente Tia Ju. Saudar também o presidente da Unale, saudar todos os parlamentares que compõem essa importante união. e a Vossa Excelência, Tia Ju, por essa iniciativa também de trazer o presidente e nos convocar a todos para isso. Presidenta Tia Ju, eu queria informar aqui a nossa Assembleia Legislativa que hoje estamos realizando aqui na casa um seminário de orfandade e direitos. e temos a alegria de contar, estão aqui também presentes, o Milton Santos, que é coordenador da Coalizão Nacional de Orfandade e Direitos, que está aqui, Milton, se pudesse levantar para que todos possam também te conhecer, e também a doutora Cláudia Travassos, que é coordenadora da Associação Nacional Vida e Justiça, pesquisadora também da Fiocruz, e que estão organizando esse seminário aqui no Estado do Rio de Janeiro, em todas as assembleias de 22 estados, e vão fazer também esse seminário em Brasília, na Câmara Federal, no próximo mês de novembro. E esse seminário, Tia Ju, tem por objetivo de levantar, além de diagnosticar a situação da orfandade e órfãos que temos no Estado e no Brasil, principalmente com os casos que houveram na pandemia. Vossa Excelência, hoje ficamos surpresos, porque, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, nós temos em torno de 200 mil órfãos e orfandade do período, apenas do período da pandemia. Então, o objetivo desse seminário, para além de diagnosticar, de conhecer essa realidade, é também de levantar em conjunto ações, mobilizações, que possam envolver o poder legislativo, o poder executivo, o sistema de justiça na construção de marcos normativos, de políticas que têm atenções e efetivas em direitos das crianças e adolescentes em orfandade aqui no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. E também o objetivo das organizações, das instituições que estão envolvidas nisso, para além de mobilizar o legislativo, o judiciário, os executivos, mas também de mobilizar o conjunto da sociedade, das organizações, da sociedade civil para um tema tão importante para a nossa sociedade, aqui para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, quero agradecer muito ao Milton Santos e à doutora Cláudia Travassos, que estão se colocando à disposição e que estão hoje aqui na Assembleia Legislativa, comandando, organizando, junto com diversas instituições, como a Defensoria Pública, a Secretaria Estadual de Saúde, o próprio Ministério Público e diversas outras com esse tema tão importante. Então, muito obrigada, muito obrigada também à Assembleia Legislativa por abrir as portas para um tema tão importante como esse. Obrigada, presidente. Anuncio, em tramitação ordinária e segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 117A de 2023, autoreio do deputado Márcio Canella, que cria o programa de grão em grão para a implantação de políticas de incentivo ao comércio varejista do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada discussão e votação. Senhores que aprovam o permanente como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 2273A de 2023, autoreio do deputado Vitor Hugo, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Acadêmico do Cumbango. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada discussão e votação. Senhores que aprovam o permanente como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 1180 de 2023, de autoreio do deputado Renato Machado, que declara o município de Maricá como a capital da aquicultura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada discussão e votação. Senhores que aprovam o permanente como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 3974 de 2024, de autoreio do deputado Elton Cristo, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo o dia estadual do católico apostólico romano. Pareces da comissão de condição e justiça pela juridicidade, relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada discussão e votação. Senhores que aprovam o permanente como estão, aprovado e primeira retorna em segunda. anuncio, em discussão única, projeto de resolução 38 de 2023, de autores do deputado Sérgio Fernandes e Flávio Serafim, que concede a medalha Tiradentes respectivo diploma, a senhora Tereza Cristina Pimentel Machado, dos Santos, educadora e presidente executiva da ADERJ. Pareces da comissão de normas internas, proposições externas favoráveis, relator, deputado Renato Miranda, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam o permanente como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 690 de 24, de autores do deputado Pedro Ricardo, que concede a medalha Tiradentes respectivo diploma, a excelentíssima senhora Manuela Ramos de Souza Gomes Alves, prefeita de Saquarema. Pareces das comissões, normas internas, proposições externas favoráveis, relator, deputado Guilherme Delaroy, em discussão. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu já me posicionei aqui que a medalha é de única e exclusiva responsabilidade do autor. Quis até mudar o regimento interno, mas até agora não consegui. Então, em relação a esse projeto, visto que já havia muitos assuntos polêmicos acontecendo na prefeitura de Saquarema, eu vou me abster. Abstenção, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputada Élica Taquimoto, deputado Flávio Serafim, Carla Machado, deputada Dani Balbi, professor Josimar, deputado Jair, deputado, deputada Marinho do MST, deputado, está vendo, Miki, esquecendo até seu nome, Miki Dani Balbi. Tia Ju, abstenção da bancada do PT. Abstenção da bancada do PT. Voto contrário, voto contrário da bancada do PSOL. Contrário da bancada do PSOL, abstenção da deputada Lucinha. Abstenção da minha pessoa também. Anuncio o projeto de resolução. Presidente. Deputado. Pedir meu registro do voto contrário no item 5 da pauta, por favor. Voto contrário do deputado Rodrigo Amorim. Presidente, declaração de voto, por favor. Declaração de voto. Tendo em vista a prefeita. Não, não, não. Tendo em vista... O meu é a tira 10 na medalha da prefeita. Manoela. A prefeita... Presidente, tendo em vista a aprovação de 95% da prefeita Manoela, tendo em vista a diferença da votação de um prefeito para o outro, o maior da história da nossa cidade, 83% a 12%. Tendo em vista que a prefeita Manoela hoje tem 10 mil alunos estudando gratuitamente, metade do ônibus da cidade gratuito para a população, 15 mil alunos com benefício escolar, 100 reais por mês, mais 1.200 reais por ano de uma bolsa. Tendo em vista que, além dos alunos, todos os estudantes têm benefícios em Sacuarema, bolsa social para 20 mil pessoas. Eu quero convidar depois as pessoas que abstiveram-se e que votaram o contrário. Com certeza não conhece direito do município de Sacuarema e não conhece a gestão da prefeita Manoela. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Pedro Ricardo. Anuncio o projeto de resolução número 968 de 24, em autoria do deputado Iuri, que concede a medalha Tiradentes, respectivo diploma, a senhora Andréa Marcial Pachá, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Parecesse as comissões novas internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Guilherme Delaore. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam a pergunta como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 969 de 24, em autoria do deputado Iuri, que concede a medalha Tiradentes, respectivo diploma, a senhora Maria Isabel de Sá e Arpe, de Resende Chaves, reitora da Uniface, FMP. Parecesse as comissões novas, internas e proposições externas, favorável. Relator, deputado Guilherme Delaore. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam a pergunta como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio a indicação legislativa no número 447-21, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado, do Rio de Janeiro, Carlos Castro, envio de mensagem, dispondo, sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade Parque Sueli, nos bairros Cosmo, no município do Rio de Janeiro. Parecesse as comissões de indicação legislativa, favorável. Relator, deputado Bruno Dauari. Em discussão. Não havendo quem queira... Para discutir, o deputado Carlos Mink, em minha homenagem. Exatamente. Vossa Excelência acertou 100%. Como já estamos chegando no final, estamos no nono projeto, eu não tinha uma vez chamada deputada Tiaju, presidenta do Poder Legislativo do Rio de Janeiro. É uma alegria que eu renovo todos os dias. Tiaju, mas agora falando sério. O deputado Jorge Felipe Neto, ele pede a regularização fundiária e menciona uma localidade, do Parque Sueli. Eu quero dizer o seguinte, a regularização fundiária é uma política muito necessária. É uma política muito necessária. Por quê? Quando você tem a regularização fundiária, sobretudo em uma comunidade, você tem a propriedade. Então, você pode fazer melhorias de vários tipos, inclusive conexão com as redes de esgoto, melhorias de vários tipos, para o telhado verde, etc. Então, entendo eu que quando se faz a regularização fundiária, vejo que está inscrito aqui o deputado Luiz Paulo, que conhece mais do que eu esse assunto e talvez desenvolva em outro sentido. mas eu já fui do executivo, fui ministro, fui secretário, e aonde a gente pode avançar, a gente fez regularização fundiária nas reservas extrativistas do Acre, do Amazonas, isso foi uma coisa importante, porque dá uma garantia a essas pessoas contra a grilagem, portanto, é bom, é positivo, evita, porque você pode controlar mais até a questão do desmatamento, porque quando você não sabe de quem é a terra, quem é o responsável por aquilo? Fica uma questão vaga. Quando você garante a regularização fundiária, você garante a fiscalização, a responsabilização, e permite melhorias. Então, seja do ponto de vista da segurança, do direito, das melhorias, das melhorias e da responsabilização, entendo eu, salvo demonstração em contrário, que a regularização fundiária é um instrumento necessário e efetivo. Portanto, votarei favorável a essa indicação legislativa, a menos que o deputado Luiz Paulo me convença do contrário. Deputado Luiz Paulo. Deputado Carlos Mink. Não há ninguém que seja contra a regularização fundiária como tese. De um, toda semana, tem um projeto desse em pauta. Toda semana. De um, não se trata de indicação legislativa. Perfeito, é isso que eu ia falar. Devia ser uma indicação simples. De dois, eu emendo todas, como está emendado essa, por quê? Porque não tem como se fazer regularização fundiária, o Estado não tem como fazer regularização fundiária, sem estar conveniado com o município, que é o dono da regra do uso do solo. Se não, você vai pegar um órgão do Estado, vai para Itaboraí, para Maricá, para a cidade do Rio de Janeiro, e desanda a fazer regularização fundiária, sem estar conversando com os municípios, e respeitando a lei do uso dos solos. Tem que ter convênio, e o prefeito quiser querer. porque também, volto a dizer, a autonomia dos municípios, no plural, tem que ser respeitadas. E, na época, de Leonel de Moura, Brizola, havia um núcleo de regulamentação de loteamentos clandestinos, que depois se reproduziu no município da capital. Veja o problema que a gente tinha na época. Eu era o secretário de obras. Eu estava pavimentando uma rua, o deputado Amorim. E essa rua continuava e entrava num loteamento clandestino. Eu não podia pavimentar, tinha que pular o trecho do loteamento. Por quê? Porque era clandestino. Não era regularizado. E um loteamento para ser regularizado, no município da capital, em muitos municípios, tem que seguir as regras do uso do solo. Ter estado a mínima, área mínima, profundidade mínima, etc., etc. Então, parece que a gente fazendo regularização fundiária, como são as propostas seguintes, a gente está salvando a pátria. Não está. Pode estar criando um problema maior. Tem que trabalhar junto com os municípios. Por isso que eu sempre faço essas emendas para que se observe esse princípio. E, além disso, poderia ser facilmente uma indicação simples. Deputado Rodrigo Amorim. É sobre o tema. Foi objeto de discussão nossa na CCJ. Presidente, se eu puder falar depois, também, por gentileza, deputado Jorge Felipe. Já está escrito, deputado Jorge Felipe. Presidente, foi objeto de discussão nossa na CCJ, inclusive com a proposta que está sendo encaminhada pelo deputado Luiz Paulo no âmbito da CCJ, para que nós possamos fazer alguma alteração, inclusive regimental, no sentido de criar um critério mais rígido no que diz respeito às indicações simples e às indicações legislativas. Indicação legislativa, como o próprio nome diz, se depreende daquela que existe a necessidade de um envio posterior de mensagem. A indicação simples compete a qualquer parlamentar sugerir algo ao executivo, inclusive aquilo que o próprio executivo já pode fazer por próprio punho. Então, exigir um critério mais rígido nesse sentido para que a gente não faça com que o plenário fique assoberbado com inúmeras mensagens legislativas que, na verdade, indicações legislativas que, na verdade, nada mais são do que indicação simples. Então, pedir a cautela nesse sentido para a comissão e fazer aqui o compromisso desde já afirmado que na próxima quarta-feira a gente vai deliberar no âmbito da CCJ uma alteração para que torne o critério mais claro e mais rígido. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Deputado Jorge Felipe Neto em modo remoto. Senhor presidente, só para deixar claro que com relação a essas indicações que foram feitas pelo meu gabinete, no todo ou em parte, elas são próprias estaduais. Por isso, o envio de mensagem ao governador seria, por parte do governador, seria importante. Uma vez que, se tratando de patrimônio, só ele poderia dispor da mensagem enviar para essa casa e aí, posteriormente, fazer a regularização e a doação desses imóveis aos seus respectivos habitantes, moradores de hoje em dia. Só para deixar isso extremamente claro ao plenário, porque realmente não se trataria de uma indicação simples. Teria que ser uma indicação legislativa mesmo. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Jorge Felipe Neto, deputado Rodrigo Amorio. Eu tenho ainda, mas me parece que a argumentação, deputado, que nos antecede é sobre a questão de um tombamento. O tombamento pode ser, obviamente, objeto de uma mensagem do governo, deste tombamento, mas pode ser também fruto de qualquer iniciativa parlamentar. Não necessariamente algo relacionado à regularização fundiária necessita vir por mensagem. se é o caso de uma área tombada, qualquer deputado dos 70 pode promover através do seu próprio mandato o destombamento ou a própria mensagem, mas aí no caso a indicação legislativa teria que ser para destombamento. E ainda assim seria uma indicação simples, porque não é competência originária privativa do chefe do Poder Executivo. Então, insisto na tese de que projetos dessa natureza são meras indicações simples, presidente. Obrigado. Deputada Lucinha, só para fazer mais uma questão de ordem depois. Vai, Jorge. Ok. Bem, eu só queria esclarecer. Não, senhor. Deputada Lucinha, deputado Jorge Felipe, deputada Lucinha está capta. Quando Brizola reelegeu o governador, ele criou o núcleo de regularização fundiária do Estado do Rio de Janeiro. Como bem disse o deputado Luz Paulo, tinha assento a CEDAI, a Procurador-Geral do Estado, que era o doutor Baldez e o doutor Letaço, a representação através da FAMED e outras instituições. E ali se deu todo o trabalho de se legalizar esses loteamentos que no passado não existiam por parte nem de cadastro, por parte dos municípios, nem por parte do Estado. Então, quando foi criado o núcleo de regularização do Estado, que foi na época do governo Brizola, quando o município de Janeiro assumiu a responsabilidade que está dita muito claro que é responsabilidade das prefeituras. O que o Estado faz é auxiliar na questão do cadastro imobiliário dessas áreas. Então, eu entendo, acho que o Jorge Felipe Neto às vezes não consegue entender, que isso é de competência dos municípios, que a lei orgânica do município diz bem claro, o plano diretor usa a ocupação de solo de competência dos municípios. Então, tem que fazer um convênio do Estado com os municípios para se tratar da legalização nem só da tita de propriedade, que isso não resolve o problema. que resolve o problema é você legalizar o loteamento através da Secretaria de Urbanismo de cada município, para que cada município possa fazer a planta do loteamento, legalizar e dar o direito à moradia digna com o loteamento legalizado. Então, quando se trata da questão de dar como área especial interesse social, é uma coisa. Agora, quando se fala de encaminhar a regularização fundiária, isso é de competência do município. então, cada município tem a sua responsabilidade. Cabe o Estado da toda a estrutura necessária. Então, por muitas vezes, Jorge Felipe encaminha essas solicitações à casa, eu discordo, mas fica na minha, mas está demais. Esse Parque Sueli fica na Rua Passoaré, lá no final da Rua Passoaré, lá perto do Gouveia. É mais um loteamento clandestino. Você não tem quem é o real proprietário da área. Quem tem que resolver essa questão é o Estado junto com o município através de um convênio de cooperação. Por quê? Porque se você pega um loteamento e você simplesmente tenta legalizar, você vai correr no risco muito grave de estar legalizando uma coisa que tem problema na justiça. E é solicitado pela PGM a cadeia sucessória para saber quem é o real proprietário da área para depois, então, através de um convênio, o Estado e o município poder regularizar a vida da população que mora. são 385 loteamentos irregulares e clandestinos em toda a cidade do Rio de Janeiro. 80% estão nacionais. Então, é uma questão de esclarecimento para o deputado Jorge Tepineto que não adianta dar titulação se você não dá a possibilidade do reconhecimento do logradouro público. E só quem pode fazer isso é a prefeitura através das secretarias de urbanismo de cada município. É uma questão confusa, mas ao mesmo tempo é importante ressaltar que não adianta só dar titulação, tem que dar regularização do loteamento para que a pessoa possa dizer que ela mora no logradouro público que tem uma unomeração que tem um PAL que é o projeto loteamento aprovado. Obrigada, deputada Lucinha. Deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, só para deixar claro de novo, ninguém está tratando de tombamento como foi dito pelo deputado Rodrigo Amorim. Estava falando de uma área que em toda ou em parte é do governo do Estado. Sendo patrimoniada pelo governo do Estado, só quem poderia dispor desse patrimônio com autorização dessa casa legislativa seria o governador por mensagem como já o fez por várias vezes, mas insisto que não tem problema nenhum isso ser por indicação legislativa. Em outros casos poderia ser sim por indicação simples não sendo patrimônio do Estado, aí estou completamente de acordo. Com relação ao que disse a deputada Lucinha, também o deputado Luiz Paulo, diferentemente lá do tempo do Brizola, a gente tem hoje a lei 13465 que é uma lei federal que legitima os Estados inclusive a União também a fazer regularização fundiária e urbana desde que esses loteamentos que, enfim, irregulares ou clandestinos ou como se quiser chamar porque a lei não trata diferentemente de um em outro, eles têm uma infraestrutura essencial básica, ou seja, o município já proveu isso, trata-se especificamente de luz, água e algum meio viário, algum tipo de asfaltamento, básico de base, qualquer coisa do gênero e esses loteamentos estarem consolidados desde a data, salvo engano, de dezembro de 2015, ou seja, existem parâmetros que já são alinhados com relação à possibilidade dos Estados e municípios promoverem a regularização fundiária e enviarem aos seus respectivos municípios só para aprovação do P.A.L., que o P.A.L., na verdade, é a consecução desse direito real, quer dizer, você não tem mais os parâmetros, inclusive urbanísticos, que seriam necessários para você fazer um P.A.L. de um condomínio na Barra, por exemplo. Esse P.A.L., ele já é com uma simplificação tremenda, porque não existe mais a questão de, por exemplo, afastamento frontal, lateral, perto de ventilação ou qualquer coisa do gênero. Isso tudo já foi flexibilizado tanto pelo Estatuto das Cidades como pela Lei 13.465 nos casos de regularização fundiária urbana de interesse social. É só para deixar isso muito claro, presidente, porque me parece que é uma confusão tanto quanto inócua. Os municípios, obviamente, têm e vão continuar tendo o uso do solo garantido como competência privativa, vão continuar tendo a sua participação no processo de regularização independentemente dos Estados e da União Federal. Fundamentalmente, o que se faz é adiantar um trabalho de topografia, de cadastro, envia para o município, o município faz a aprovação das suas exigências e, posteriormente, manda para o cadastro do cartório do RGI. Mas com uma diferença, já com o termo administrativo de pós-moradia, que é um instrumento jurídico adequado para você garantir direitos fundamentais, direito de financiamento de imóvel, direito de sucessão, você ter o seu imóvel escriturado no seu nome e no diário oficial, você ter a planta do seu imóvel, você ter tudo isso, é fundamental para o morador independentemente de um PAL estar aprovado ou do RGI emitido, por várias razões isso tem que acontecer, é um jeito, inclusive, da gente evitar processos mais demorados de regularização que demoravam 10, 20, 30 anos e que causaram, por exemplo, com que todas, todas as unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida da Zona Oeste fossem invadidos por tráfico e por milícia, as pessoas não tinham garantia nenhuma, não podiam nem fazer a oponibilidade do seu direito a terceiro, não podiam chamar a polícia militar, não tinham nenhum instrumento que os garantisse levar a demanda deles à justiça, então, isso tudo é importante a gente deixar claro que é sim, fundamentalmente, um tema de Estado independentemente do uso do solo e da questão de PAL, o município tem a sua possibilidade de fazer exigências do projeto e poder avançar nessas questões, mas a maioria dos municípios simplesmente não tem o interesse ou mesmo não tem o recurso necessário ou a expertise e a equipe necessária para fazer isso, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, a Secretaria de Habitação conta com um único servidor para tratar desse tema, as próprias regularizações feitas pelo município do Rio de Janeiro que entregaram o termo administrativo de posse igual ao Estado, tem 49 mil unidades que não foram levadas a cabo à aprovação de PAL ou ao RGI e só tem um único servidor para isso, fora as que foram feitas pelo Estado. Mas era isso, presidente, só para deixar claro ao plenário, as intenções, as motivações, as regulações por trás do que se pretende com essa proposta de indicação legislativa. Obrigada, deputado Jorge Felipe Neto. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, a presente proposta recebeu três emendas e retorno às comissões. Anuncio a indicação legislativa número 515 de 2021 da Autoraria do Deputado Átila Nunes que solicita o excelentíssimo seu governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagens dispostas sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Nilópolis. Parecer da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Bruno Dallari em discussão não havendo que queira discutir e encerrada a discussão em votação o parecer da comissão de indicação legislativa. Se eu sei que a própria manda essa comissão aprovada, retorno ao autor para a elaboração da indicação simples. Deputado Declaração de voto de ajuda. Cláudio Serafim. Eu quero declarar meu voto no projeto de resolução 38-2023 de minha autoria conjunta com o deputado Sérgio Fernandes que concede a medalha Tiradentes à professora diretora Tereza Cristina Pimentel Machado dos Santos. Tereza é uma professora que tem a sua vida dedicada à escola pública que durante muitos anos tem sido diretora do colégio estadual Paulo de Fronten e que como alguém que conhece o chão da escola pública que defende a escola pública que tem o lugar de quem está à frente de uma sala de aula mas também de quem está à frente da gestão escolar que não é tarefa fácil ela fundou a DERJ Associação de Diretores de Escolas do Estado do Rio de Janeiro e tem feito um papel muito importante na defesa da democratização das escolas da garantia de condições dignas de funcionamento da valorização dos profissionais de educação da busca para que as escolas tenham o seu corpo de profissionais completo falta secretário falta porteiro falta tudo e o diretor muitas vezes tem que se desdobrar em mil funções para fazer com que a escola funcione tentando fazer com que ela funcione com dignidade e a Tereza tem sido uma pessoa que eu tenho presenciado tenho testemunhado a luta dela para valorizar e fortalecer as escolas então acho que essa medalha é uma medalha bem direcionada para alguém que constrói e que defende a escola pública Obrigada deputado anuncio anuncio a presença do secretário de habitação deputado Bruno Dauares seja muito bem vindo sempre a esse parlamento indicação legislativa número 349 de 2024 de autoria deputada Verônica Lima que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro envia mensagem sobre a criação e implantação de cursos de petróleo e gás na unidade da Faitec no município de Duque de Caxias pareceres da comissão de indicação legislativa favorável pareceres perdão pareceres da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação pareceres da comissão de indicação legislativa os senhores que aprovam a uma dessa comissão aprovado retornam ao autor para a elaboração da indicação simples anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o artigo terceiro o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação e primeira discussão projeto de lei número 1968 2020 de autoria deputada Dani Monteiro quem estabelece condições equivalentes para a venda e retirada de ingressos nos estádios do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade de esporte e lazer favorável economia indústria e comércio favorável relatou o deputado Felipinho Raves e Luiz Paulo e Dani Balbo pendente de pareceres das comissões de construção e justiça esporte e lazer indústria e comércio para emitir pareceres pela construção e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente pareceres favorável emenda 4 contrário as demais emendas para emitir pareceres pela comissão de esporte e lazer deputado Carlinhos BNH deputado deputado Indy Armelal Alain Lopes deputado Márcio Gualberto deputado Chico Machado a presidência designa a relatoria especial o deputado Pobel presidente acompanha a CCJ para emitir pareceres pela comissão de economia e indústria comércio deputado Bruno Boareto deputado Vinícius Consolino senhora presidente acompanha o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em discussão em votação parecer da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permanecer como estão aprovados em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permanecer como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão para a declaração de voto autora da proposta deputada Dani Monteiro muito obrigada excelentíssima presidenta deputada Tia Ju venho aqui referendar afinal não é de hoje que o nosso mandato trabalha nessa casa com a pauta das torcidas estivemos juntos aqui em diversos momentos com outros parlamentares inclusive deputada Zeidan que a legislatura passada presidia a frente parlamentar de defesa das torcidas organizadas uma frente também coordenada pelo deputado Carlos Mink então há muito tempo nós nos atentamos a política pública dentro da arquibancada entendendo o futebol e os estádios como uma paixão nacional a gente foi autor aqui da lei que combate o assédio e a violência sexual nos estádios e hoje deputada presidente trazemos aqui um outro projeto que tem uma singularidade de equalizar o acesso aos estádios atualmente a maioria dos estádios para você tirar aqueles ingressos que são ditos da gratuidade ou seja para crianças e idosos que são públicos vulneráveis afinal não é recomendável que crianças andem sozinhas e muitas vezes idosos também com problema de locomoção precisam de auxílio familiar esses ingressos sendo retirados apenas pessoalmente presença física na bilheteria dos estádios inviabiliza muitas vezes que crianças e idosos tenham de fato acesso a gratuidade então o nosso projeto ele busca equalizar os conceitos trazer essa justiça e a garantia da ocupação das famílias no estádio afinal se o futebol é essa paixão nacional que nós tenhamos também a diversidade do público brasileiro dentro daquele espaço que nós tenhamos sim homens mas também tenhamos mulheres nas arquibancadas tenhamos também idosos e crianças afinal o futebol como essa paixão nacional merece essa referência e merece também a participação ampla do povo brasileiro então muito obrigado a todos os deputados que votaram favorável ao projeto ele retorna em segunda ainda mas já agradeço aqui todos os deputados e estimo essa aprovação em segunda e é isso deputado Carlos Mink tudo pela garantia que nossas crianças e idosos também possam acessar os estádios de futebol deputada Tia Ju deputado Carlos Mink para declaração então deputada Dani Monteiro eu quero declarar que eu votei favoravelmente ao projeto de lei 1968 de 2020 já tem quatro anos o projeto de vossa excelência que garante condições equivalentes para venda e retirada de ingresso lá atrás deputada presidenta Tia Ju eu fui autor da lei da meia entrada da lei original da meia entrada garantindo a meia entrada para estudantes e outras categorias e nós deputada Dani Monteiro tínhamos uma dificuldade enorme porque as vezes eles diziam que só podia retirar num dos portões do Maracanã várias vezes fomos fazer o cumpra-se nessa localidade e vossa excelência com o vosso projeto amplia o cumprimento da lei do passo da meia entrada da meia entrada então eu vejo com ótimos olhos esse projeto porque as vezes você garante um direito mas a burocracia consegue suprimir o direito que a lei garante então vossa excelência está muito assertiva e objetiva dizendo que esses ingressos especiais por exemplo da meia entrada tem que ter as mesmas condições dos outros ingressos ou seja mais ampla facilidade mais ampla acessibilidade para garantir o que a lei assegura portanto voto favoravelmente e elogio a vossa proposição anuncio em tramitação ordinária e primeira discussão projeto de lei número 27 28 23 autoria deputada tia ju que altera a lei número 4510 de 13 de janeiro de 2005 para conceder isenção do pagamento de tarifa do serviço de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus do estado do rio de janeiro para alunos bolsistas matriculados em escola do sistema S pendente o parecer das comissões de construção e justiça de transporte educação ciência tecnologia economia indústria comércio orçamento finance casal financeira e controle para emitir parecer pela comissão de construção e justiça deputado rodrigo amorim presidente diante do prestígio de vossa excelência presidindo a casa e do beneplácido do deputado luiz paulo parecer pela constitucionalidade com emenda aproveitando a emenda sugerida pelo deputado luiz paulo que atira e a gente incorpora no parecer da ccj muito obrigada muito obrigada obrigada deputado luiz paulo emenda muito boa pela comissão de transporte deputado dionis unis deputado jorge filipe neto ainda está na plataforma a presidência designa relatoria especial deputado luiz paulo senhora presidente no mérito voto favorável porque os alunos do sistema S são bolsistas a única dúvida que fiquei é se a tarifa do transporte será paga também pelo sistema S ou será pela fonte tesouro porque a senhora está modificando a lei geral que é da fonte tesouro mas eu fiquei com essa dúvida mas que no decorrer do processo a senhora pode esclarecer eu gostaria que também fossem as pensas do sistema S obrigado deputado Luiz Paulo o que a gente quer muito é que esses alunos continuem não desista dos seus cursos que são tão importantes a conclusão pela comissão de educação deputado Alan Lopes deputado Flávio Serafim deputado Jari Oliveira senhora presidente favorável com emendas ligada deputado pela comissão de ciência e tecnologia deputada Erika Takimoto presidente primeiro elogiar o projeto esse projeto que altera a lei 4.5.10 para conceder a insenção de pagamento de tarifas no serviço de transporte intermunicial de passageiros por ônibus de estado para alunos bolsistas matriculados em escolas de sistema S lembrando que essas escolas tem em todas as regiões do estado embora os alunos sejam bolsistas muitos desistem exatamente pelo custo que é as vezes o transporte você se locomover então penso que acredito que esse projeto é importantíssimo também e lembrando que atende sistema S atende milhares de alunos principalmente para a educação tecnológica profissional coisa que é muito necessária para o desenvolvimento do nosso estado então o parecer da comissão de ciência e tecnologia é favorável e peço com a autoria do projeto porque eu acho ele super necessário uma pauta muito sensível para mim concedida pela comissão de economia e indústria e comércio deputado Bruno Boareto deputado Vinícius Cosolino senhora presidente parecer favorável ao projeto obrigada pela comissão de orçamento deputado Vinícius Cosolino também parecer favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem quer discutir encerrado a discussão em votação o parecer da comissão de condição e justiça senhores que aprovam permaneça como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneça como estão aprovado a redação do vencido para a segunda discussão anuncio o projeto de lei número 3890 de 24 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que institui o programa de doação de material para estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica e com desempenho acadêmico destacado no âmbito do estado de janeiro pendente de pareceres das comissões de constituição e justiça educação defesa dos direitos humanos e cidadania orçamento de fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim pela constitucionalidade com emenda presidente obrigada deputado pela comissão de educação deputado Alain Lopes deputado Flávio Serafim deputado Jari Oliveira senhora presidente favorável com as emendas da CCJ obrigada pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro convidar aí o deputado Jari para se filiar ao Nali vossa excelência será muito bem vindo senhora presidente eu vou lá de volta de arredonda onde o pessoal é todo muito abundante mas o deputado Jari é um monte de porco danado foi convocado deputado Jari a ficha para ele meu filho no mérito parecer favorável e parabenizo o autor também pela proposição pela comissão de orçamentos financeira financeira e controle deputado Vinícius Cozorino é autor não pode deputado Luiz Paulo senhor presidente senhora presidente projeto no mérito extremamente interessante nasceu de uma noite indormida do deputado do deputado Cozorino e evidentemente que eu voto favorável obrigado deputado com os pareceres emitidos em discussão não havendo que queira discutir se a discussão em votação a emenda da CCJ senhores que aprovam permanecem como estão aprovados em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permanecem como estão aprovados vai a redação do vencido para a segunda discussão para declaração de voto o autor da proposta deputado Vinícius Cozorino senhora presidente gostaria aqui de agradecer aos pareceristas dizer que eu sou autor de uma lei que institui a política de combate a evasão e abandono escolar e também outra lei que combate o abandono e a evasão aos cursos técnicos e cursos universitários mas não apenas de bolsas sobre cotas de bolsas acadêmicas e de outros tipos de financiamentos vivem as políticas educacionais todos esses são instrumentos de permanência que são importantes mas muitas das vezes alguns estudantes não conseguem ter acesso aos materiais que são tão necessários para os cursos por exemplo hoje eu recebi no meu gabinete os representantes da reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro a UERJ para discutir sobre o orçamento do próximo exercício e ouvir relatos de alunos que cursam odontologia e não conseguem ter acesso a diversos equipamentos que são caríssimos então apresentar esse projeto sem sombra de dúvidas serve para reduzir as desigualdades sociais que nós temos em nosso país e também incentivar a excelência acadêmica dos alunos porque ele não só cadastra aqueles que estejam inscritos no Cade Único que são alunos econômicas socialmente vulneráveis como também prima por aqueles que tem alto desempenho acadêmico em seus currículos então eu não tenho dúvidas que todas as instituições que podem doar como o Sistema S a Firjan a Fê Comércio entidades do terceiro setor enfim empresas e os próprios veteranos que são inscritos nas universidades se assim também tiverem condições vão poder fazer de forma que tenham segurança jurídica através dessa lei quando aprovada for então senhora presidente também esse projeto ele abre espaço para que o orçamento também da FAPERG seja direcionado a entrega desses materiais e eu desde já agradeço a todos pelo apoio e pelos votos destinados a matéria obrigado obrigado deputado anuncio projeto de lei número 4039 de 24 de autor e deputado Bruno Boareto que declara patrimônio histórico cultural e material do estado do Rio de Janeiro a corrida de montanhas e trilhas pendentes parecer das comissões Constituição e Justiça de Esporte e Lazer para emitir parecer pela Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim parecer pela Jurisdicidade obrigada pela Comissão de Esporte e Lazer deputado Carlinhos BNH deputado presença designa relatório especial deputado Luiz Paulo favorável senhora presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão e votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados em primeira retorno em segunda anuncio em discussão única projeto de resolução número 980 de 2024 de autor e deputado Luiz Paulo que concede a medalha tiradente seu respectivo diploma ao senhor Roberto persinoto persinoto pendente de pareceres das comissões normas internas e proposições de terno para emitir parecer pela comissão deputado Rodrigo Amorim normas internas favorável presidente com parecer emitido em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação se os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a promulgação nada mais havendo a tratar na aula do dia antes porém deputado é só para saudar gostaria de convidar a nobre deputada Marta Rocha para assumir os trabalhos não vai poder aproveitar a presença da deputada Marta Rocha e do deputado Luiz Paulo que são entusiastas e ativos na pauta eu conversei com a deputada Marta com o deputado Luiz Paulo e com o procurador doutor Robson estou vendo aqui alguns concursados da CEAP da gente tentar organizar uma reunião e aí ficou a sugestão da defensoria na quinta-feira sem ser amanhã na próxima quinta-feira da gente tentar conciliar com a defensoria a instituição mais a casa através da procuradoria para a gente poder avançar e aí o compromisso meu deputado Luiz Paulo e deputada Marta de sentarmos juntos aí eu dou a gente dá notícia obrigado obrigado presidente deputada deputada Marina está disponível para assumir o expediente final primeiro orador escrito é Luiz Paulo e Munir só tem dois deputado Luiz Paulo primeiro orador escrito do expediente final deputado Munir pode presidir deputada Lucinha para que eu possa dar atenção aqui aos nossos visitantes deputada Lucinha assume os trabalhos deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental que eu vou fazer o que é aICE do veneno eu tenho que fazer o veneno pregunte o veneno a gente vai fazer o veneno aqui ao longo do ano a gente vai fazer o veneno se o veneno vai fazer o veneno eu vou fazer o veneno Senhoras e senhores deputados ainda presentes em plenário, Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhora intérprete da Língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, mais um escândalo na saúde do Estado do Rio de Janeiro. E, dessa vez, um escândalo tenebroso. Não é o primeiro e, provavelmente, não será o último. E por que, senhora Presidente? Porque, ao longo dos anos, se desestruturou totalmente a Secretaria de Saúde do Estado. Ela passou a ser o paraíso das organizações sociais e das terceirizações. Essa foi uma das questões centrais dos escândalos de 2019, 2020, em plena pandemia, que levou, inclusive, ao impeachment do então governador Wilson Witzel. E, entre esses escândalos, estavam os famosos hospitais de campanha e as terceirizações sem controle nenhum. Fruto disso, senhora Presidente, nós tentamos que, em 31 de dezembro deste ano, não tivessem mais organizações sociais no Estado. Tudo fosse administrado pela Fundação Estadual de Saúde, que foi criado lá atrás, no governo Sérgio Cabral. Mas, em junho e julho de 2024, chegou a essa casa um projeto de lei do Poder Executivo, querendo prorrogar os prazos de concessão, os prazos das organizações sociais, para elas continuarem a vigir até 31 de dezembro de 1926. Fizemos uma intensa discussão sobre essa matéria, produzi emendas e discordei dessa data. Resolveu a casa, que ia contemporizar, e colocou que as aveses continuariam a existir no Estado até 31 de dezembro de 2025, ano que vem. Dezembro do ano que vem. E assim foi aprovada a Lei 10.457, de 16 de julho de 2024. Ato contínuo, eu produzi o projeto de lei 3864 deste ano. É exatamente, vou ver aqui a data, de 6 de agosto de 2024. Mas dizendo o quê, senhora presidente? Nem tanto a Deus, nem tanto ao diabo. Poderia ter alguma organização social, mas que não poderia os gastos das organizações sociais ultrapassarem 12% das receitas resultantes dos impostos que são aplicados na área da saúde. Mas, ao mesmo tempo, criamos dois dispositivos, e esse que é o X da questão, que o governo do Estado deveria fazer dois concursos públicos. O primeiro, destinado à Secretaria de Estado de Saúde, para que a Secretaria de Saúde pudesse ter um corpo de funcionários efetivos. E, para a Fundação de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 356 vagas de funcionários também concursados. Porque aí, com matrícula, com responsabilidade, com qualificação, fica mais fácil se dar contorno à Secretaria de Saúde. E não como é hoje, que é o paraíso dos terceirizados, das contratações sem licitações, do descontrole, até porque falta funcionário público qualificado para fazer o controle, porque os governos, em especial esse que está aí, não fazem o concurso público, nem para a Secretaria de Estado da Saúde, nem, tampouco, para a Fundação Estadual de Saúde. E aí, infelizmente, para a tristeza da nossa população, os escândalos não param de acontecer. E eu gosto, de cada caso que ocorre, buscar uma solução institucional. trocar as pessoas, evidentemente que tem que fazê-los. Se envolver o escândalo, tem que exonerar. Mas a solução não está em trocas. A solução está em decisões institucionais. Que organização nós queremos para a Secretaria de Estado de Saúde? Nenhuma organização vai dar certo se não tiver um corpo efetivo competente. E para ter um corpo efetivo competente, só com o Instituto do Concurso Público. É aí que é o cerne da questão. Ora, qualquer funcionário público qualificado com autoridade, haveria de verificar que aquele laboratório trágico não poderia ser contratado. Quer seja pelas instalações, quer ser pesquisados pelos equipamentos, quer seja pelos números de funcionários, para dar conta de um volume de serviço daquela natureza. A terceirização, ela não é solução. Ela pode ser medida complementar. Não tem solução para as políticas públicas sem ter funcionário público concursado, qualificado e justamente remunerado. aos quatro, quatro não, lá em 19, não, ainda não era nem 19, em 16, 17, eu fui verificar quem eram os funcionários que faziam o controle dos contratos das organizações sociais. Fui verificar numa comissão aqui da Casa Especial que criaram. quatro ou cinco pessoas dotadas da maior boa vontade, mas sem estar tecnicamente preparados e nem dispor de meios e modos para fazer um controle efetivo. Então, a gente fica num impasse de aguardar o próximo escândalo. e esse que aconteceu foi terrível sobre todos os aspectos. Então, senhora presidente, só que chamar a atenção sobre essa questão, que a solução passa pelo concurso público, tanto para a Secretaria quanto para a Fundação Estadual, e convidar o meu colega, campeão brasileiro da Série C, o nosso deputado Munir, técnico do Voltaço, lá de Volta Redonda. Técnico honorário, não efetivo. Com a palavra, o nobre deputado Munir, nosso Volta Redonda, campeão da Série C. Agora vamos torcer juntos. Boa tarde, minha presidente, amiga Lucinha, boa tarde a todos que estão nos assistindo para a TV Alerje. Mais uma vez, parabenizar o Voltaço por esse título maravilhoso da Série C. Ano que vem, grandes clássicos vão acontecer no Estágio da Cidadania, Voltaço na Série B. Presidente, eu estou muito feliz hoje, participei pela manhã de um lançamento de um projeto no Palácio Guanabara, junto com o nosso governador Cláudio Castro, onde ele lançou o Disque 12, que é o número 165, aonde vai atender a população de todo o Estado do Rio de Janeiro, 24 horas por dia, de domingo a domingo. Então, hoje, qualquer pessoa idosa que quiser fazer qualquer tipo de reclamação, pergunta, pode estar ligando para a 165, que foi lançado hoje o Disque Idoso. E junto com esse Disque Idoso, foi lançada a Patrulha do Idoso 60. É uma patrulha que vai funcionar com a Polícia Militar, em parceria com a Secretaria de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro, onde vai atender as pessoas idosas que sofram qualquer tipo de violência ou violação do seu direito e que a denúncia chegue aos órgãos competentes. Eu fico muito feliz do lançamento dessa Patrulha do Idoso, porque, em março de 2023, um mês depois que eu assumi a cadeira na Assembleia Legislativa aqui dessa Casa, eu fiz uma indicação legislativa número 42, barra, 2023, criando o programa Patrulha da Pessoa Idosa, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. ela foi aprovada por unanimidade por todos os deputados e deputadas dessa Casa, sancionada aqui na Casa pelo nosso grande presidente, deputado Bacelar, encaminhada para o nosso governador. E hoje, quando a gente participa do lançamento desse projeto da Patrulha da Pessoa Idosa, a gente fica muito feliz do dever ter sido cumprido. esse projeto já existe em Volta Redonda, foi criado na minha gestão quando eu era secretário de Assistência Social em 2022, em parceria com a Secretaria de Ordem Pública, comandada pelo Coronel Luiz Henrique, junto com a Guarda Municipal comandada pelo Silvano, e é um sucesso total em Volta Redonda. Partindo daí, eu trouxe esse projeto para a SEB Legislativa, fiz uma indicação legislativa, e hoje a gente fica feliz de ver sido contemplado uma ideia nossa, uma indicação nossa, onde eu tenho certeza absoluta que vai atender cada vez melhor a pessoa idosa do Estado do Rio de Janeiro. Vai começar primeiro aqui na capital, nos bairros Copacabana e Leme, e também Niterói, no bairro Icaraí, e depois vai ser avançando para todo o Estado do Rio de Janeiro. Esse é um dos projetos que já existe em Volta Redonda, presidente Lucinha, porque Volta Redonda é referência no trabalho com a pessoa idosa. Volta Redonda tem projetos com a pessoa idosa maravilhoso. Para ter uma ideia da Secretaria de Assistência Social de Volta Redonda, que a Assistência Social de Volta Redonda também é uma referência nacional, lá existe 40 Centros de Referência de Assistência Social, 40 CRAIs, é a cidade do Brasil que tem o maior número de CRAIs por número de habitantes, e lá nós trabalhamos com mais de 60 grupos de convivência, atendemos mais de 5 mil pessoas da melhor idade. Aí vai para a Secretaria de Esporte, lá tem em torno de 15 mil pessoas idosas em polos de ginástica, duas vezes por semana. Temos a Academia da Vida para a Pessoa Idosa. Isso se dá em torno de 15 a 20 mil pessoas que se participaram efetivamente desses projetos, no ano seguinte, se tiver 75% de presença, no ano seguinte faz uma viagem para fora de Volta Redonda para um hotel 5 estrelas. Esse ano estão indo para Campos do Jordão, ano passado foram para São Lourenço. E além disso, nós temos dois centros dia, um centro dia para a pessoa idosa, e um centro dia para a pessoa idosa com Alzheimer, onde atende a pessoa idosa com Alzheimer e seus familiares, o único público da América Latina. Isso está construindo agora um centro integrado para a pessoa idosa, um investimento de 20 milhões, onde vai ter instituição de longa permanência, casa lá e centro dia. Então, realmente, Volta Redonda é referência do trabalho com a pessoa idosa. e isso não é gasto, importante frisar isso, isso é um investimento, aonde a expectativa de vida da pessoa idosa aumenta em torno de 10 anos, mas com qualidade. E eu, hoje, como deputado estadual e presidente da Comissão da Criança e Adolescente e da Pessoa Idosa, fico muito feliz por ter participado hoje do lançamento do Disque Idoso e, principalmente, do lançamento da Patrulha do Idoso, um trabalho que já existiu em Volta Redonda e nós vamos conseguir ampliar para todo o Estado do Rio de Janeiro. Com isso, nós vamos garantir uma melhor qualidade de vida para a pessoa idosa de todo o nosso Estado. Muito obrigado, presidente, obrigado a todos que nos ouçam e nos assistem pela TV Alerte. Queria parabenizar o deputado Munir, acho importante ressaltar o trabalho que é feito no Volta Redonda. Como deputado, antes, na secretaria, eu tenho certeza que contribuiu muito para que Volta Redonda, hoje, fosse uma referência no atendimento do idoso. Fico feliz de ter participado do senhor hoje nessa cerimônia lá no Palácio de Guanabara e dar oportunidade da população da terceira idade de saber que o Estado não vai deixar as pessoas abandonadas. Então, Vossa Excelência, de parabéns. e eu vou até marcar uma data para visitar esse projeto lá em Volta Redonda, que eu acho que essa patrulha é muito importante dar essa oportunidade, essa sensibilidade dos idosos que, por muitas vezes, ficam vulneráveis na mão de terceiros. Então, queria agradecer a sua fala e me colocar também à disposição de fazer uma visita à Volta Redonda e torcer também pela Volta Redonda, que agora vai para a Série B. Vai ser um prazer e uma honra. Bem, não existindo mais nenhum orador inscrito, a sessão encerra-se às 17 horas, às 16 horas e 24 minutos. Está encerrada a sessão.